Ok, ok, será que ela foi pra Marte? Mônica Martelli, cinquentinha, olha que beleza, pelada na capa da revista. E você vai ver agora por dentro também. Mônica Martelli posou completamente nua para a Women's Health Brasil. Aos 51 anos, ela deu uma lição de maturidade ao falar à publicação sobre envelhecimento. Quero ser bonita aos 50, me sentir bonita com a minha idade. Não tenho bunda de 20, quero ter uma bunda boa de 50. Ter barriga de 50, braço de 50, eu quero me sentir bonita com o melhor que posso me dar. Mônica sempre foi muito elogiada pelo corpo e revelou estar no melhor momento de sua vida. É importante falar para as mulheres que é possível, depois dos 40, 45, 50 anos, como é o meu caso, se reinventar. Eu nunca achei que fosse aos 50 anos estar vivendo o momento mais feliz da minha vida. Mônica postou a capa da revista e disse Se vocês me perguntassem há alguns anos como seria ter 51 anos, nunca poderia imaginar que estaria vivendo a melhor fase da minha vida. O envelhecimento do corpo é inevitável. Ela ainda completou dizendo que não trocaria os 51 anos de hoje pelos 30 ou 40, por diversas razões. Hoje tenho mais liberdade, não me abalo com a opinião dos outros, me sinto mais habilidosa, foco no que mais importa e me conheço mais para poder lidar com minhas frustrações. Ao TV Fama, ela já tinha falado sobre a vida amorosa aos 51 anos de idade. Ela revelou que está namorando o empresário Fernando Alterio, de 66 anos. A gente se conhece há muito, muito, muito tempo e estamos juntos há seis meses, mas a gente se conhece já há muito tempo. E como que partiu o namoro, essa volta? Ah, várias, enfim, a vida nos fez nos encontrar, assim. A vida colocou um do lado do outro, opa, e aconteceu. Ele é muito romântico com você? Exatamente como eu. Eu, graças a Deus, sofri muito a vida inteira, ralei muito agora. Eu acho que encontrei um homem que é muito parecido comigo em todos os sentidos.